E aí galera da Zona Leste, beleza? Hoje eu tô aqui, espetinho o Zepraim 2, hoje eu vim curtir, eu vim curtir um pouquinho, aproveitei esse sol calorzão e meio frio, esse friozão, esse inverno de São Paulo, inverno meio maluco, porque uma hora faz 3 graus e a outra hora faz esse calor abençoado de 30, 30, 31, 35 graus, fica pertinho da subprefeitura de Itaquera, abraço a todos os funcionários é que sempre me atendem excelentemente bem. Não sei se essa palavra existe, mas excelentemente bem, muito obrigado as duas Andréas aí que me atenderam, rapaz ali da portaria, e o Luciano Serra também que trampa na subprefeitura, que eu nem sabia que trampa na subprefeitura, Luciano Serra, tamo junto, um abraço pra dona Sandra aí, tá bom? Valeu. Sandrão, e aí Sandro, manda um salve aí pra galera. Esse aqui é o Sandro, o mestre do churrasco, beleza? O que a gente tem hoje aí pra gente comer nesse happy hour? Ah, nós temos mini picanha, camarão, carne, frango, limpo, todos os tipos de churrasco, né? A Cuiabana, que é o... Quanto tempo você já tá trampando com o Cé e Sandro? Temos 10 meses já. 10 meses? E antes você trampava com o que? Restaurante. Restaurante de comida? Ah, então você já que entende comida, né, já é mestre, né? O dinheiro e saladeiro. Ah, bacana. Saladeiro? Tá aí, saladeiro é uma palavra diferente pra mim, que eu não como muita salada, né? Vou ter que voltar a comer. Tem que comer, querendo. É, mas hoje não, hoje eu vou comer churrasco, churrasco aqui. Olha, que beleza, hein? Tá linda isso aqui, gente? Olha, que lindo. Eu vou querer uma... Obrigado, olha. É a mini picanha. Mini picanha. Galera, olha só isso aqui, ó, mini picanha. Olha, a capinha de gordura, que é a capa de gordura original. A única gordura que eles colocam aqui é na picanha, porque é uma ofensa pra picanha você cortar gordura. Hummm... Maravilhoso. Macio e suculento, ó. Ó. Hummm... Carne original de verdade, espetinho zefraim, dois. Itaquera. Hummm... Então vem, traz sua família, cola na mesinha aqui e é só chegar. Assim, tá lá no quarto, né?